Eu lembro muito bem de ir com meu pai nas passeatas, nos comícios e showmícios pra eleger o Olívio Governador do Rio Grande do Sul em 1998. Lembro também do jingle Eu tinha 8 anos e lembro de voltar com meus pais, de ver um mar de gente com as bandeiras vermelhas na rua. Lembro também que a gente foi na festa da Vitória em Porto Alegre, no Largo de Patua, na Cidade Baixa. Eu acho que eu nunca tinha visto tanta gente junta e tão feliz antes na vida. E foi justamente isso que acabou marcando o governo do Olívio. Um espaço pra participação cidadã e pra alegria mesmo.